Fala galera, beleza? Mano, é o seguinte, ontem eu fiz um aviso pra vocês de um vídeo de perguntas e respostas antes da live Durante a live, a galera começou com uma ideia ali que eu achei um pouco bacana Trazer aqui pra vocês, que a gente também pode criar esse tipo de vídeo aqui no canal Que é aquele famoso jogo, o que você prefere É um jogo já bem antigo, mas muito legal também pra vocês deixarem algumas perguntas pra mim E é o seguinte, como é que funciona esse jogo? Esse jogo vocês vão dar duas opções pra eu escolher, vamos supor Você prefere perder um dedo da mão ou ficar sem uma perna? Sei lá mano, foi um bagulho que vem na minha cabeça agora Mas vamos supor, você quer perguntar qualquer coisa, mano Você preferiria jogar todo dia com gele na live ou... sei lá mano Ficar 5 horas correndo sem parar? Eu ia falar, com certeza fica 5 horas correndo sem parar Porque ninguém merece o gele na porra da live, né galera? E a propósito, se você não segue a live, primeiro link aí na descrição, galera Então é isso aí mano, esse é um novo vídeo que eu vou trazer pro canal Se vocês gostarem, se tiver muita ideia bacana, a gente continua no mesmo esquema daquele vídeo de perguntas e respostas Vocês deixam tudo aqui nesse vídeo e conforme eu for lançando os vídeos Vocês vão deixando mais ideias pra eu poder fazer Demorou? Mano, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo Segue lá na Twitch E é isso aí, é nóis! Tchau! 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 Tchau!